Aqui em Poços, as listas para as crianças que estavam esperando por vagas em creches já são publicadas desde 2017. Agora, com essa nova lei que foi sancionada, também aparecerão no site as listas para as escolas municipais. Ela já é clara, ela é transparente e ela é pública. Essa lista foi introduzida há muitos anos pelo próprio Sérgio, que quis que a lista fosse bem transparente e fosse pública. Então, essa lista continuou transparente e pública. A gente segue uma numeração de inscrição, está de acordo com aquilo que a família pediu e vai continuar sendo assim. Agora, como a lei colocou as escolas, as escolas, nessa época do ano, já estão todos os alunos matriculados. A escola é assim, primeiro matricula aqueles que já estão na escola, então faz a rematrícula. Depois, quem pede a vaga faz uma lista e quem pede a vaga vai colocando de acordo com as condições, com o número de vagas. E quem vem aqui na secretaria, a gente encaminha de acordo com o zoneamento que ela mora. Agora, se eles pediram, se eles legalizaram a escola também, a partir do ano que vem nós vamos ter que fazer. Porque agora não tem ninguém esperando vaga do ensino fundamental e não tem ninguém nas escolas esperando vaga também. De acordo com o vereador responsável pelo projeto, é importante a aprovação da lei, pois obriga que todas as administrações tenham essa transparência. Hoje nós já temos a transparência na lista das vagas de creche. Temos que lutar muito para ampliar o número de vagas, para que não exista uma lista tão grande. Mas é importante que essa lista seja transparente para que todos possam acompanhar. Só que não existe uma lei que obrigue que todos os prefeitos façam essa transparência. Então, o nosso objetivo com a lei é que isso se torne permanente. E também estamos ampliando essa transparência para as vagas também das escolas de ensino fundamental municipais. Outra alteração que esta lei proporciona é que antigamente nas listas de espera apareciam apenas o número do código de cadastro da criança. Agora, também aparecerá as iniciais do nome do responsável e também a unidade escolar. Por que é importante? Para a gente garantir sempre a transparência. E também resguardando os dados de privacidade de todos os alunos e responsáveis. Por isso, os dados que serão expostos são as iniciais dos responsáveis dessas crianças, seguindo a Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma lei federal e que o município precisa seguir para se resguardar. Resguardar também a privacidade de todas as pessoas, mas garantir o máximo de transparência para que todo cidadão consiga acompanhar a vaga e saber que todo o processo está acontecendo da melhor forma possível. A Secretária Municipal de Educação ressalta que transparência é um dos pilares do governo municipal. Outra coisa que eu queria colocar para vocês, muito boa, é que nós zeramos a lista pública e transparente do Jardim 1 e do Jardim 2. 4 e 5 anos, tem zero pedido de vagas, tem zero atendimento. E o berçário, o maternal 1 e o maternal 2, nós estamos com 484 pedidos. Imagine você que em outubro de 2019, quando eu entrei aqui na Secretaria, nós tínhamos uma lista de 1.800 alunos. Nós fomos trabalhando, trabalhando, a chefe da sessão de administração escolar, a funcionária Gislene, com a sua equipe, e o trabalho foi feito com muito critério, com muita responsabilidade, e nós zeramos o Jardim 1 e o Jardim 2. Eu até aproveito para convidar todos aqueles que têm, assim, uma certa dúvida, que venham à Secretaria visitar a sessão de administração escolar. Pedro Magalhães, para o Plantão.